Muito bem, aspirantes a piratas! Qual é a principal tarefa de quem é marinheiro ou marinheira? Cuidar de um barco! E qual o principal conhecimento de quem tem a função de cuidar de um barco? Dominar os cabos! E o que tem que dominar para poder dominar os cabos? Dominar os nós! E a bordo, qual é o nó mais utilizado? O Lais de Guia! Aí que orgulho vocês me dão, meus piratinhas! Falta pouco para receberem o certificado de Homo Zarpins. Esse vídeo tem o apoio da Catarina Náutica, mas sobre eles no final do episódio. Ninguém discute que a bordo o Lais de Guia é o nó mais usado. E se você está começando e não sabe nenhum nó, esse é o primeiro nó que você tem que aprender. Só que dominar os nós vai além de saber fazer o nó. E saber fazer, eu quero dizer, fazer com maestria, com rapidez, inclusive de cabeça para baixo. E com uma mão só, de verdade. Vai além, porque dominar os nós é acima de tudo. Saber os pontos fortes, os pontos fracos de cada nó. É saber quando usar. Mas para saber quando usar, tem que saber quando não usar. E depois do Lais de Guia, sabe quais são os dois nós mais conhecidos pelas pessoas que estão a bordo? Volta de Fiel! E nó direito! Então é justamente sobre eles que eu quero falar hoje. Uai, mas o tema do vídeo não é os nós que tem mais prestígio do que deveriam? Positivo. Mas o que você tem contra o Volta de Fiel e o Nó Direito? Olha, contra eu não tenho nada. O que eu quero dizer é que depois que você conhece os pontos fracos deles, não sobra muita utilidade. Pensando bem, o Nó Direito está um pouquinho melhor que o Fiel, porque ele é imbatível, sabe para quê? Para amarrar o sapato. Receba as boas-vindas a bordo da Fernandes em mais um vídeo do canal Homo Zarpins, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, aspirante a realizar uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Volta de Fiel! Primeiro ponto forte, é muito simples e fácil de fazer. Aqui está o cabo. Digamos que eu vou amarrar meu bote em um lugar, eu faço tchan, tchan e está pronto. Veja que aqui eu não toquei na ponta do cabo, portanto eu digo que eu fiz o nó pelo seio, ou seja, pelo meio do cabo. Mas se eu for amarrar em um olhau ou em uma barra fixa pelas duas espontas, eu tenho que saber fazer pela extremidade do cabo, que é chamada de chicote. Daí eu faço uma volta, o chicote saiu por baixo, então agora eu venho por cima e o chicote passa debaixo dele próprio. Se eu tivesse passado a primeira volta saindo por cima, a próxima eu faria passando por baixo. E como antes, passo por baixo dela mesma. Veja como é algo simples, mas o que tem de gente que se confunde e é recinou, é incrível. Segundo ponto forte, dá para amarrar com uma certa tensão no cabo. Ele não precisa estar totalmente frouxo para poder ser feito. Mas tem dois poréns. Para entender os pontos fracos, que na minha opinião são três, a gente tem que entender como o nó funciona. Veja que ele funciona justamente porque, quando tensiona o lado que faz força, que é chamado de vivo, ele aperta o resto do cabo, então ele trava. O ponto fraco número um do nó é, mas se o nó não for muito bem feito, ele pode desarmar com a tensão. Ponto fraco número dois, não dá para desfazer sob tensão. Você tem que necessariamente afrouxar o vivo, necessariamente. É impossível desfazer com o vivo sob tensão, que até aí não condena o nó de forma alguma, já que o las de guia também sofre dessa mesma limitação. Inclusive, o las de guia não dá nem para fazer sob tensão. E isso não faz ele perder o posto de nó mais usado. Só que o ponto fraco três do fiel, para mim, é o que restringe demais o uso dele. Que é, se ele for colocado sob muita tensão e der conta do recado, ele fica tão mordido que é muito difícil soltar. Conclusão, ele é tão fácil de fazer, que ele é conveniente ser usado quando? Quando não vai ser aplicada tensão de verdade nele. Então, para estar algo temporário, que eu sei que logo eu vou desatar. Ou, que até ser desatado, não vai estar sob tensão. Por exemplo, as aduchas dos meus cabos, eu deixo todos amarrados com fiel. Uma palavra de atenção. Tem muita gente que usa esse nó para amarrar defensas. Aqui, a bordo da Fernandes, jamais. Porque, dependendo do movimento do barco, as defensas podem ser colocadas sob tremenda tensão. E é fundamental você poder movimentar elas rapidamente a qualquer instante. Agora, no mau direito. A função para a qual ele é mais conhecido a bordo é... Emendar cabos e diâmetros iguais! Os prós. Número um. Ele é rápido de fazer. Dois. É fácil desfazer, contanto que não seja colocado sob grande tensão. E o contra. Número um. Não dá para estar sob tensão, assim como a Lays de Guia. Dois. Não dá para desatar sob tensão, assim como a Lays de Guia. Três. Muita. Mas muita gente mesmo confunde esse diabo desse nó. Mas tudo bem. É só treinar direito. E o contra número quatro, que para mim é o que derruba ele, é a mesma coisa do fiel. Que é, se ele ficar sob grande tensão, é muito difícil desfazer. Então, basicamente, se é difícil desfazer, está limado. É simples assim. Então, ele também fica restrito a quando eu vou atar alguma coisa que não vai ficar sob tensão. Aqui na Fernandes, eu uso o nó direito para duas finalidades. Uma é amarrar o pano que sobrou depois de risar as velas. A vela está toda para cima, o vento cresce, parte da vela desce. E esse pano que agora sobrou embaixo, é então contido com o nó direito. Mas não tem tensão e é fácil soltar. Mas vamos aprender ele para não errar. Eu não me canso de enfatizar, que eu conto nos dedos de uma mão, as pessoas que vêm a bordo, que estão aprendendo, que dominam os seus nós. Então, antes de começar, eu vou pedir para você ter paciência. Porque, antes de mostrar a forma certa, eu preciso esclarecer as erradas. Eu prometo que vai funcionar, que vai valer a pena. Aqui tem um modelo que eu fiz com dois cabos, para facilitar a visualização. Mas, reforçando, eu não uso esse nó para emendar cabos e diâmetros iguais. Primeiro, vamos analisar o nó. Veja que cada cabo faz uma alça e entra e sai colado nele mesmo, paralelo. Então, eu posso pensar ele de duas formas. Uma, eu visualizo uma alça com esse cabo e com o outro eu passo. Mas tem um porém. Veja que se eu pensar assim, eu posso fazer ele de duas maneiras. Uma, que é nosso modelo com o nó correto, em que os vivos dos cabos vêm, se encontram, e os chicotes saem para o mesmo lado, como se fosse um espelho. Mas, se eu me distrair, eu posso fazer assim. E os chicotes saem para lados opostos. E aí, veja o que acontece, o nó fica gozado e corre. Agora, a outra forma que eu posso pensar o nó, é fazendo dois nós cegos. Eu venho, começo como se fosse amarrar um sapato. Pum, repito, pum. Legal. Está igual ao modelo. Mas, eu posso me confundir. E fazer de novo, como se fosse um sapato. Pum e pum. Mas, olha o resultado. O cabo cruza o seu próprio caminho. E, olhando de perfil, eles estão cruzados. O nó fica gozado e corre. Então, tem que tomar cuidado para fazer. Como é a minha forma para não errar? Primeiro, eu começo como se fosse o sapato. Agora, eu pego uma ponta, faço a alça colando nele de volta. E o outro, eu passo por dentro. Ponto. Não tem como errar. Mas, vamos então refinar a parada. Veja que se eu passar de volta um dos chicotes, ele fica com essa orelhinha aqui. E facilita soltar. Eu puxo e pronto. Ele se desfaz. Mas, repare que a orelhinha não influi em absolutamente nada no funcionamento do nó. Ela só facilita desarmar. Mas, se na hora do finalize, eu já vier e passar a orelha por dentro, voilá, a gente tem o nó pronto e fácil de desarmar. E veja que basta uma orelha. Mas, se eu puser uma orelha em cada chicote, o que acontece? Olha só, a gente tem o nó de amarrar sapato. Será que você acabou de se dar conta que a vida toda usou o nó direito e não sabia? Mas, tem um porém. Lembra que dá pra fazer o nó de maneira cruzada? Por acaso, você tem problema com seu cadarço desamarrando constantemente? Pois, nunca mais na vida você vai ser capaz de amarrar o sapato e não lembrar do homo zarpens. Basicamente, se o nó sai direito, ele não desamarra. Ou até pode desamarrar, se o cadarço for muito liso e faltar atrito. Mas, se for cruzado, não tem Cristo que segure. Agora, deixa no comentário se o seu cadarço foi amarrado a vida toda certo ou errado. Editando o vídeo aqui, eu me dei conta como eu fui injusto com o nó direito. Eu tinha esquecido que ele tem uma função primordial aqui a bordo. Não estou brincando. Que é justamente amarrar os sacos de lixo. Eu de verdade acho que ele é imbatível pra essa função. E um lembrete. O nó direito não funciona se os cabos forem de diâmetros diferentes. Ou se mesmo, sendo de diâmetros iguais, os cabos forem de materiais diferentes. Antes de fechar, eu quero mostrar o livro Arte Naval. Que é uma publicação da Marinha em dois volumes. E que tem em PDF disponível. É só procurar. Eu quero ler o que ele fala aqui da parte do nó direito. É o método mais antigo e enterra o mais empregado pra unir dois chicotes ou dois cordões quaisquer. Tem a qualidade de não recorrer, mas é muito difícil de ser desfeito uma vez rondado. É por isso mais usado na ligação pelos chicotes de dois cabos finos que não demandem força. Ou pra terminar uma amarração definitiva qualquer. Desface por si mesmo se os cabos são de diferentes tamanhos ou materiais. Nunca deve ser empregado pra unicavos que trabalham em aparelhos de elaborar ou pra emenda de espias. É muito usado, por exemplo, pra amarrar os risos das velas. E aí logo abaixo, ele fala o seguinte. Ele mostra outro nó e fala. Nó torto. É dado como nó direito, mas as duas meias voltas são feitas no mesmo sentido. Confunde-se muito com aquele, ou seja, com o nó direito, mas não é usado a bordo porque recorre. Olha só. Então a gente tem aqui a união da experiência, do que eu tô falando, com a literatura. Isso eu acho muito bacana. E o livro que eu vou recomendar hoje não era esse. O livro de hoje é um dos top 3 da minha biblioteca. No vídeo passado, quando eu falei do ajuste das velas, ele disse que o livro era bom, mas que você não ia ver a Matrix. E pode ter gente até que acha que eu tô desmerecendo o livro falando isso. Mas sabe por que eu faço assim? Porque eu faço questão de demonstrar o quanto foda eu acho cada livro. Na minha biblioteca eu tenho 3 livros que são fodásticos nível Matrix. Um é o Nigel Calder de manutenção, que eu falo sobre ele no vídeo de Caboça Capitão. O livro 2 é de meteorologia, que eu falo no vídeo sobre os furacões. E o 3 é esse aqui. The Reading Handbook, de Brian Toss. Ele abre a mente sobre o uso de cabos, sobre fazer nós, inclusive sobre mastriação e estalhamento. É um livro fartamente ilustrado. A didática é foda. Inclusive, ele é bem humorado. O livro é primoroso e não pode faltar na sua biblioteca. O link de sugestão de compra tá na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Um detalhe. O livro que eu tenho é a versão inglesa que tá esgotada. O link que eu tô colocando é pra versão americana e que chama The Complete Riggers Apprentice. Mas é exatamente o mesmo livro. E antes de falar do apoiador desse vídeo, mais uma vez, eu quero agradecer o apoio que o canal tem recebido. Se você gosta e vê a relevância nos conteúdos aqui do canal Homozarpins e gostaria de fazer uma contribuição. Ela é mais do que apreciada e bem-vinda. A chave Pix do canal é pix.com. Esse vídeo contou com o apoio da Catarina Náutica, uma loja referência há muitos e muitos anos no mundo náutico brasileiro. Eles trabalham com uma gama enorme de produtos, desde cabos de diversas marcas, tipos e bitolas, até tintas pra conversa, costado e venenosa, até acessórios de equipamentos. Qualquer coisa que você precisar no barco, inclusive de lazer, dá uma olhada com eles pra ver a disponibilidade do que eles têm. A loja física tá localizada em Itajaí, que é o principal polo náutico brasileiro e também tem a loja online, que entrega pra todo o Brasil. O link tá na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Dá uma olhada lá. Eu tenho certeza que o seu atendimento vai ser de primeira. Valeu, Catarina Náutica! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas arpadas, bons aprendizados e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado.